Oi, oi meus amores! Tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, como vocês viram aí no título, hoje é o primeiro dia de aula de Davi, isso mesmo, gente. E eu vou gravar pra vocês, tá? Algumas coisinhas. Ele ainda está dormindo, vou preparar o café dele, né? Pra quando ele acordar, ele tomar café, né, minha gente? E a gente, ele estuda na parte da tarde, viu? Ele entra na escola de uma hora, e a escola é aqui pertinho. E aí a gente sai de casa, geralmente, meu dia 45, meu dia 50, tá bom? E é isso. É, minha gente, mais um ano aí, letivo, assim, iniciando, né? A gente passou aí esse período de férias grudadinhos, mas, né, chegou o momento de passarmos as tardes. Separados. Mas eu fico muito feliz, minha gente. E ele tava, assim, ansioso e tal, ele gosta de estudar. E como eu tava falando, né, eu fico muito feliz em ver ele indo pra escola, em ver ele se desenvolvendo. Ano passado ele se desenvolveu muito, gente, muito. E eu tenho certeza que esse ano ele vai se desenvolver mais ainda. Então, isso é uma coisa que enche o meu coração. Eu fico com saudade, eu fico. Mas, levando por outro lado, eu fico muito feliz em ver meu filho crescendo, aprendendo, né, se divertindo também. E é isso. Então, acompanha aí, já vai deixando muito like, se inscrevendo se é novo e me acompanha nas redes sociais, viu? Que eu vou deixar todos aqui na descrição. E pra quem não viu, eu também postei o vídeo comprando os materiais dele, tá? Então, quem não viu depois desse aí, passa no canal e dá uma confirmação. Bom dia, minha vida. Bom dia. Bom dia. Hoje tem o quê? Escola. Escola, primeiro dia de aula do neném. Quem tá ansioso? Tá, vamos levantar, tomar um cafezinho, porque tem que ir bem forte pra escola, né? Sim. E sim, gente, a gente dormiu aqui na sala, viu? Ó, aqui tá o colchão do Davi, aqui tá o meu. A gente dormiu assistindo o filme. E agora a gente vai levantar e tomar um cafezinho bem gostoso, gostoso. Eu vou dormir na hora. Oi. E, minha gente, começou a chover do nada. Do nada tá chovendo. Caramba. Chuva. Deve estar tomando café ainda. E começou a chover. Ó. Agora parou mais, gente. Mas, tipo, já vai chovendo muito forte. Mas agora deu uma aliviada. E o Neu já tomou café, não foi a minha vida. Aí agora a gente vai brincar um pouquinho. Que vai dar tempo. Dá um beijinho. E depois a gente vai jogar chifre. É. Depois descansar. E depois eu descansar. Tomar banho. Assistir. E depois eu assisti. Tomar banho, vida. Tomar banho. Comer, almoçar. Tomar banho. Trocar de roupa. Depois de trocar de roupa, colocar perfume. Depois de colocar perfume. Ir pra cozinha. Depois de ir pra cozinha. Comer. Comer. Isso tudo. Isso tudo. Muito bem. Para ir pra escola. É. Gente, ele tá muito ansioso pra ir pra escola, né? Tava com saudade. Gente, meio dia. Davi agora vai tomar banho, né vida? E enquanto ele tá lá tomando banho, gente, eu separei aqui o uniforme dele. O short, a camisa. O tênis, olha. Eu comprei esse tênis preto aqui pra ele, minha gente. Porque na escola dele só é permitido tênis preto. E esse ano eu comprei esse aqui, tá vendo? Ele que escolheu esse modelo. Aqui tá a meia, branquinha. E é isso. Eu tô aguardando ele sair do banho. Vou trocar ele pra ir lá almoçar. Ele já tomou banho, gente. Agora ele tá almoçando. Olha. E eu coloquei essa mesma camisa dele pra ir lá almoçar. Pra ele não sujar a farda, gente. Aí depois que ele almoçar, se colocar o dente, eu coloco a farda. Mas eu já coloquei o short e o tênis. Tá ansioso? Pra comer tudo, hein? Tem que ir forte pra escola. E, gente, enquanto ele tá almoçando, eu vou aqui agora organizar a mochila dele. Como eu falei, né, no vídeo das compras de materiais, gente. A mochila é a mesma do ano passado, tá? Porque essa escola que ele estuda agora, gente, ela... A gente compra a mochila lá na escola mesmo. A escola é personalizada. Opa! A mochila é personalizada, tá vendo? Da escola mesmo. E aqui tá o estojinho. Ó. E é isso. Eu já lavei, tá, minha gente? Lavei a mochila, lavei o estojo. Isso aqui são manchas de tinta. Então não saiu. Mas é isso. Aí agora eu vou organizar, ó. Vou colocar aqui uma toalha. Uma pareia de roupa, gente. Porque pede. Tá aqui o short e a camisão cueca. Uma máscara extra. Porque ele vai com uma máscara e elas sempre trocam. Acho que é depois do lanche. Se não me engano, elas trocam a máscara. Aí aqui, ó. O estojinho da escova de dente. Aí eu vou colocar a pasta e a escova de dente que tá por aqui no lugar. Aí aqui também eu vou mandar o sabonete. Aqui, olha. É a toalhinha. Também personalizada da escola, viu? Mas aqui é de 2021. Provavelmente elas vão mandar de 2022, né? Quando mandar alguns materiais e tals. Aí eu vou mandar essa mesmo. Ou deixa em casa? Acho que eu vou deixar... Não, eu vou mandar. Acho que elas trocam. Aqui, gente, é a escovinha. O creme dental. Aí eu vou colocar aqui dentro. Isso aqui eu coloco aqui dentro desse estojo. Não sei se vai caber. Porque ano passado eu não comprei. Mas cabe. E coloco a toalhinha também. Dentro desse estojinho. Porque não precisa mandar lápis, essas coisas não, gente. Todo aquele material que eu comprei fica em casa mesmo. E elas usam o material lá na escola. Que também foi comprado por a gente, né? Porém fica lá na escola. Aí eu vou colocar aqui a roupa. A roupa eu geralmente eu coloco nessa parte aqui. Tá vendo? De plástico. Ok. A roupa, gente. Aí agora eu vou colocar o estojo aqui também. O sabonete líquido. Esse sabonete líquido geralmente fica lá. Eles não mandam pra casa mais. Fica guardado lá. E a máscara. Essa máscara, como eu falei, eles trocam todo dia. Ou seja, todo dia eu mando uma nele. E mando uma reserva pra trocar. Vou só organizar aqui, gente. Porque como eu tô gravando com a mão. Ó, eu tô colocando de todo jeito. Mas eu vou dar uma organizada. Gente, eu acabei de organizar aqui o lanche dele. O lanche dele de hoje vai ser esse. Fiz um sanduíche. Cortei assim dois pedaços de queijo e presunto. Coloquei maçã e uva. E agora eu vou aqui tampar, gente. Ai, eu amei essa marmitinha, gente. Só não tô conseguindo fazer as coisas com uma mão só. Acho que essa é aqui. É. Aí essa é aqui. Aí essa é em cima. Ó. E tampa aqui. E, gente, vou mandar suco de laranja. Esse aqui é suco de laranja da fruta mesmo, tá? Aí eu vou colocar aqui na lancheirinha. Olha, essa é a lancheirinha que eu falei pra vocês. Que ele é em gatinha e tá em ótimo estado. E aí eu vou colocar nela mesmo. Vou mandar nela. Eu ia comprar outra, né? Mas como eu não encontrei, gente. Vai ser essa mesmo e ela tá ótima ainda. E coloco também, gente, a garrafa de água. Olha, eu também procurei uma garrafa nova pra mandar. Mas eu não encontrei. Aí vai ser essa mesmo também do ano passado. Minha gente, que também ela tá em ótimo estado, viu? Aí eu também vou colocar dentro da lancheira. Gente, agora eu vou colocar aqui um perfuminho nele. Vem colocar na mãozinha. E bem cheiroso. E tá pronto. Ajeita a máscara que a mamãe bagunçou, vida. Aqui. Eu assinando. Pronto. Vamos? Estamos indo, gente. Vai, meu amor. Tá ansioso pra estudar? Vai tirar só nota 10, né? É. Vai ser bem estudioso, mamãe. Boa aula. Tá, meu amor? Qualquer coisa fala com a tia, tá bom? Qualquer coisa fala com a tia, é ligar pra mamãe. Tá? Que amor. Ei. Ei. Pera aí, essa. Tá ansioso? Dá uma abraça. Chegando da crise, hein? Tá lotada a entrada. Tá. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, gente, é isso Vou ficar agora à tarde sem ter muito o que fazer Sem ele aqui E só esperar da hora dele largar E aí eu mostro pra vocês novamente, viu? Vou aproveitar e vou fazer alguma coisa Eu não sei É isso E ele tava meio assim Ele tava meio Ele não quis demonstrar, não Mas ele tava meio Vocês perceberam, né? Que ele tava meio assim, recuado Assim Meio ansioso Nevoso, sei lá Mas normal, né? A gente fica mesmo no primeiro dia de aula Eu lembro como eu ficava E é isso, gente Desculpa o desabafo É porque eu sou uma mãe apegada mesmo Chorona mesmo Enfim, gente Quando ele voltar da escola Quando é a hora de buscar ele Eu mostro novamente pra vocês Eu queria ter gravado mais um pouquinho lá Mas eu já tava chorando E eu não consegui nem gravar muita coisa Gente, vou buscar Leonel na escola agora Que foi o que eu falei pra vocês Que tava chovendo Naquela hora Só que na hora que eu levei ele Deu uma parada, né? E agora começou de novo E agora que eu tô vendo que Tem uma manchinha na minha máscara Meu Deus Jesus Tá chovendo, gente Vou lá buscar ele Já deu a hora Ainda bem, né? Que eu tava com saudade Chuva Não vai dar pra vocês verem, né? Mas olha aqui no chão, ó Chuvendo Que engano no chão Chuvinha boa Eu gosto Ai, gente Eu prefiro frio do que calor E vocês? Calor eu gosto mais Tipo pra estar na praia Na piscina Mas pra estar dentro de casa Eu prefiro frio Olha Mostra teu balão Que lindo Bem-vindo Bem-vindo Bora Em casa a gente se conversa melhor Com o pessoal, né? Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Ai, meu Deus Segura, neném Ai, meu Deus Ai, gente Tem que colocar ele no colo Tá chovendo muito Ai, meu Deus Chegamos em casa, gente Mostra o balão que tu ganhou Mostra o outro lado Ai, que lindo Bem-vindo Bem-vindo Neném Segura assim o balão pertinho de tu Pra gente ver O rostinho Assim de lado Assim Ai, vida pra cá Não, meu amor Assim, ó Aqui, segura aqui É Aqui assim Ai, olha pra lá Pra nós Vai dar um sorriso Ah, que lindo Como foi o primeiro dia de aula Bem legal Eita Brincou? E a nova tia Você gostou dela? Gostou? Hein, vida? Gostei Que bom E, gente Abri aqui a mochila dele pra ver Lionel não bebeu o suco de laranja Né, Lionel? O suco veio todinho, minha gente Mas abriu Acho que ele não gostou Ele disse que não gostou muito Ele tomou um rolo e não bebeu o resto E eu também já abri aqui a marmita dele E olha só a surpresa que eu tive, gente Aqui, né Abre pra mamãe, filho Que mamãe não tá conseguindo Aqui, gente Ele comeu o sanduíche todinho Tá vendo? Deixa eu soltar e pôr as tirinhas do sanduíche Abre essa Eu não comei ainda Muito bem Abre a outra Vamos ver Gente, olha isso Lionel não comeu a fruta, Lionel Por que você não comeu, vida? Não fala agora não que a boquinha tá cheia A fruta voltou toda A maçã, a uva Ano passado eu também mandava frutinha, gente Geralmente ele come, sabe? Ele come tudo Mas hoje, não sei o que aconteceu com o Lionel Que ele só comeu o sanduíche mesmo E bebeu água toda Gostou mais de sanduíche mais Gostou mais de sanduíche? Tá bom, então Olha, gente, voltou Mas geralmente não volta, viu? Como eu tô falando Porque eu sempre mando Biscoito ou sanduíche assim E frutas E ele sempre come tudo Mas enfim Deixa eu abrir esse lado aqui É, esse lado aqui não veio nada Dessa primeiro dia de aula Não veio o trabalhinho pra casa Acho que essa primeira semana Não vai vir trabalhinho, gente Na reunião falou, né? Que seria uma semana mais de adaptação e tal Enfim Aí é isso Olha como eu tô suada, minha gente Então é isso, meus amores Eu gravei aí, né? Um pouquinho do primeiro dia de aula de Davi Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Fala pra mim como é que foi o primeiro dia de aula do filho de vocês Sobrinho, primo, enfim Neto, não sei Deixa aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhada Não sei por que o meu filhote não comeu a maçã Eu perguntei Filho, você quer maçã ou uva? Aí ele disse Quero maçã Aí eu mando maçã e uva Ele não comeu nenhum nem outro Mas tá bom Não tem problema não Acho que é porque ele tinha almoçado direitinho, né? Minha gente Ele não ficou com fome Acontece E é isso Espero que tenham gostado, né? Graças a Deus foi tudo bem, né, filho? Foi tudo bem Ele chegou bem feliz Falando dos amiguinhos da tia E é isso, minha gente Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva, se é novo E me acompanhe nas redes sociais Eu vou mostrar tudo aqui na descrição Beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, vida Tchau 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 Tchau